Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje a gente vai trazer mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mano, eu estava muito ansioso, vou ser sincero com você, muito ansioso mesmo, pra poder assistir essa saga que o PeeWee trouxe, que é Saga Rock, Balboa e Creed História, Cruzidades e Discurso, parte 1. Mano, na moral, eu amo esse filme do Rock e Balboa, na moral, assisti todos, todos. É só o Creed que eu não lembro, eu acho que eu só assisti o primeiro, não sei se já teve o segundo, enfim. Mas do Rock e Balboa, mano, do primeiro até o sexto, cara, eu assisti todos, mano, na moral, eu adoro esse filme. Adoro! Vocês já sabem que eu gosto do Rock e Balboa, até porque vocês já viram o vídeo que eu fiz aí do canal do Gilser, beleza? Que eles também falaram a respeito, mas eu também estarei ouvindo aqui a respeito do canal do PeeWee, parece que eles vão fazer a cronologia, né? Obviamente, vou falar do primeiro até o sexto, tá bom? E eu quero ver isso aí. Então, deixa o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindo. E o hater poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho de me dando visualizações e não vamos perder muito tempo. Eu só vou pedir pra você nadar com o tubarão, seu hater. Vem brincar comigo, vem. Bom, se você já sentou uma porrada e um like, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu-a. Alexandre Mária Olá pessoas, eu sou o El. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Exatamente, depois de muito pedir aos deuses do cinema, a gente foi ouvido e agora teremos sim a saga rock aqui no PeeWee. Ah, meu Deus do céu. Rock o filme, não rock música, cara. Excelente explicação, muito obrigado. Não, cara, obrigado você. Chegou a hora de a gente passar por todos os filmes dessa franquia, analisando o enredo de cada um deles e comentando os pontos positivos. Tá bem, tá bem, tá entendendo bem. Vamos analisar todos os filmes, dando a nossa opinião pecal sobre cada coisa. O sinal da gente tá maneiro. Vai ter Creed! Vai ter Creed, vai ter Creed 2, vai ter tudo o que você espera e muito mais. Então já vou avisar, apaga as luzes aí do seu quadro, aquieta a periquitinha na cadeira. Cara, pega o like aqui embaixo e bate nele como se fosse um pedaço de carne, porque tá começando a saga rock e balboa aqui no canal PeeWee. Adoro! Deixa o like, 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 deixa o like. Para, por favor, me bate. Me bate, mas não canta. Posso mesmo? Pode, mas não canta. Eu sempre sonhei com esse momento. Deixa eu até me arrumar aqui. No final da década de 60 e início dos anos 70, o nosso querido Sylvester Stallone tava bem mal das pernas, cara. Ele tava na pindaíba, ele tinha feito algumas pontinhas, alguns filmes não muito famosos, que não renderam muito dinheiro pra ele. E é o seguinte, cara, ele teve até que fazer um soft porn pra ver se ele levantava uma graninha. Ele tava ferrado. Mas tudo isso. Tudo mudou em 1975, quando Sylvester Stallone assistiu uma luta de boxe entre o lendário Mohamed Ali e o azarão Chuck Webber, que aguentou incríveis 15 rounds tomando porrada sem cair. Nossa. Quer dizer, ele caiu algumas vezes, mas ele se levantou. O negócio não é não cair, é ter que levantar depois. Exatamente. Por que caímos, senhor? Para aprendermos a ficar de pé, senhor. Boa referência. Tu levou um soco antes. Doeu? Doeu. Caiu? Caiu. Mas levantou, né? Tô aqui. Pronto pra outro. Depois de ver essa luta, o Stallone ficou muito empolgado. Se liga, o agente tá na moral. Falou, meu, isso é muito da hora. Um cara que era o azarão, aguentou 15 rounds. Isso daria um bom filme. Vou escrever um roteiro aqui e vamos ver no que dá. Caraca, mano. Escreveu o roteiro e levou pros produtores Irving Winkler e Robert Chartoff. Os caras viram e falaram, meu, isso aqui tem potencial. E o mais legal dessa história é que o Stallone escreveu esse roteiro em três dias, velho. Em três dias ele foi numa só, escreveu tudo e falou, caraca, tem aqui no filme. O bicho é rápido. Já viu ele correndo? Foda-se! E olha que história sensacional. Nessa época, o Sylvester Stallone não tinha onde cair morto, cara. Ele não tinha dinheiro pra pagar o próprio aluguel. Ele teve que vender o cachorro dele porque ele não tinha como alimentar o bichinho. E ele fez o soft porn pra conseguir grana. Ele não tinha como se sustentar. E aí ele chegou com esse roteiro de rock. Os produtores olharam e ofereceram pra ele 100 mil dólares pelo roteiro. E ele falou o quê? Não. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Aí os caras pensaram assim, mas meu, esse cara não tem onde cair morto. Então vamos aumentar a oferta. E eles ofereceram 200, 300. E dizem que a oferta chegou até 350 mil dólares. E o Stallone negou todas elas, cara. E sabe por quê? Porque eles não queriam que o Stallone fosse o ator. Eles queriam pegar um outro cara qualquer, que ia dar bom até um ator famoso, pra alavancar o filme. Só que o Stallone bateu o pé e falou, eu só vou vender esse roteiro aqui se eu for um ator principal. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Depois de muita discussão, as condições do Stallone foram aceitas. Ele vendeu o roteiro por um valor mais baixo do que haviam oferecido, mas conseguiu o papel de protagonista de Rocky. O filme que mudaria a vida dele para sempre. E mudou a vida do cachorro dele, o Butkus. Porque depois que ele vendeu o cachorro e ficou lá com outro cara, ele conseguiu vender o roteiro, voltou lá e falou, meu, quero meu cachorro de volta. E daí o cara que tava com o cachorro falou, eu até vendo ele, mas por um valor bem maior. E aí falam que o valor varia entre 3 mil dólares até 15 mil dólares. Mas isso é bem mais do que os 20 que ele vendeu, né? Até aí tô ligado. Lançado em 1976 com o roteiro do Silvestre Stallone e direção do John Ovidson, que também é conhecido por ter feito o Karate Kid, esse filme aqui apresenta o Rock Balboa, que é o lutador de quinta categoria, luta no final de semana, leva uma porrada na cara e ganha uns troquinhos. E aí tem um segundo emprego, que é ser cobrador de mafiosos. É tipo assim, se o cara não pagou a dívida pro mafioso, manda o Rock. Só que então, pau nele e pega o dinheiro. Tá macia. Eu quero meu dinheiro. Trabalhador. Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. A vida do Rock muda completamente quando o Apollo Creed, o campeão de boxe da categoria peso pesado, tem a luta, a defesa de cinturão dele cancelada porque o seu oponente quebrou a mão. Sem ter com quem lutar, o Apollo decide partir pra uma estratégia muito mais arrojada, que é pegar um cara desconhecido, um azarão, alguém da comunidade e dar uma chance pra esse lutador pé rapado. E o escolhido é justamente Rock Balboa. Por conta do apelido dele, que é o Garanhão Italiano. Garanhão Italiano. Isso é o que eu quero. O Italiano Italiano. E esse filme aqui é bem comprido, mostrando todos os dramas que esse Rock Balboa tem. Porque ele é um cara meio burrão, assim, ele até tem que ser um pouco engraçado, mas ele tem aquelas piadas de tiozão, tá ligado? E ele meio que vai sofrendo, ele tem uns amigos que ele conhece e tal, mas tu percebe que ele é uma pessoa de bom coração, sabe? Tanto é que um dia ele vai lá no pet shop comprar ração pra tartaruga dele, e ele vê a Adrian, que é a menina que tava lá, e ele meio que é meio apaixonado por ela. Só que a Adrian é completamente tímida, não dá nem oi pra ele, e ele fica ali só tentando. A Adrian é uma porta. A Adrian é uma porta. E o Rock é uma porta que fala. Dois tongos. E a Adrian tem um irmão, que é o Paul, que é tipo o melhor amigo do Rock Balboa. E pensa num bêbado chato. Ah, cretino. O Paul é um amigo que ninguém precisa ter, cara. Mas é ele que consegue arranjar um encontro entre o Rock e a Adrian, que é onde começa ali o... Toque me vai e tal. Peraí, 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 peraí. Eu não sei se eu entendi certo, mas eles falam que o Paul, o Paul, é Paul, pelo menos no filme fala Paul, mas enfim, é amigo deles, ou é amigo dele. Se for amigo dele, beleza. Porque eu lembro que ele é irmão da Adrian, mas enfim, sei lá. Eu acho que eu devo ter entendido errado. Mas enquanto tá rolando esse negócio aí, nem tem nada de luta acontecendo. A proposta não veio pro Rock ainda. Quando ela chega e o Rock descobre que ele vai poder lutar contra um peso pesado, super fodão e tal, ele fala, meu, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar a treinar, porque eu sou um pé rapado. Ele vai lá até o Mickey, que é o cara que ensina todo mundo a lutar. Pensa num temador bom. É esse velho aqui, rabugento. O cara é brabo. Engraçado que ele lembra muito o Zagallo, esse velho aí, cara. Rabugento, mas o cara é temoso, mas na moral, o cara trouxe resultado. Mas assim, ele aceita a luta, começa a treinar com o Mickey, que ensina ele muito bem. Só que é aquela parada, a luta é mais uma exibição, porque se tu parar pra pensar bem no sentido que faz um super campeão lutar contra um pé rapado, é meio desconexo, né? Isso não faz o menor sentido. Não, não faz sentido nenhum, né? Porque o Apollo não tem muito que ganhar com essa luta. O pessoal do pay-per-view e da organização de eventos também não, porque não é tipo assim, ah, os dois caras mais fodas cancelaram a luta deles e agora entrou um pé rapado. Ah, meu Deus, eu quero muito assistir essa luta. Tipo assim, o público, não é isso que o público espera, né? É, e se tu pensar logicamente não faria nenhum sentido. Mas aí eu vou te falar uma coisa, às vezes é melhor nem fazer sentido mesmo, porque se tu encara isso aqui com a emoção, e quando começa o treino do Rock Balboa, daquele cara ferrado, que tem que treinar num frigorífico, que tem que correr nas escadarias, com aquela música, e o Gonna Fly Now no fundo, caramba, não tem como tu não acreditar que esse cara vai ganhar a luta, tá ligado? É, agora eu acredito. Cara, é maravilhoso, e é justamente aí que tá a grande sacada de Rock, é porque esse filme aqui parece muito real, entendeu? O Rock parece uma pessoa, um ferrado, a gente se identifica com ele. Sim, sim. E é muito interessante como a relação dele com a Adrian, ela também tem um pouco disso, porque tipo assim, o Rock começa a treinar, e daí enquanto o Creed tá fazendo festa, treinando aquela vibe, parece que ele tá na sapucaí, o Rock tá treinando sério ali, do jeito que ele consegue, com as condições financeiras dele, e cara, quando chega na noite, antes da luta, o Rock tem um ataque de ansiedade, porque ele sabe que ele não é páreo pro Creed, e é muito legal como esses dois personagens, a Adrian, passou a vida inteira sendo tratada como um zero à esquerda, e ela sabe que ela é um zero à esquerda, aí chega o Rock, diz pra ela, eleva ela ao máximo, diz assim, cara, tem uma mulher incrível, e o Rock naquela noite, ele se sente um zero à esquerda, porque ele não tem como vencer o Apolo, e aí a Adrian joga ele pra cima, e isso aqui é o PeeWee, é o PeeWee, porque o Leo se acha um zero à esquerda, eu me acho um zero à esquerda, mas cada um vai apoiando o outro, e tu me leva, cara, foi assim comigo e com a minha mulher também, cara, eu sempre me senti um zero à esquerda também, mas depois que eu encontrei minha mulher, mano, na moral, ela me levantou, e eu levanto ela, então, é isso, cara, é muito bom, isso daí, cara, a gente, assim como o Rock e a Adrian, a gente encontra segurança, em pessoas que são inseguras, entendeu, eles se apoiam, a relação entre os dois é maravilhosa, e cara, eu vou dizer uma coisa, não precisa nem ele ganhar a luta, não precisa nem ele começar a luta, tu percebe que ele venceu, no momento que ele sobe aquelas escadarias, e começa a comemorar, caraca, meu Deus, é, cara, que nostalgia, me deu vontade de assistir de novo, ali tu entendeu que tem um vencedor, e ali tu entendeu que a luta do Rock, jamais é contra o oponente dele, ela sempre é contra ele mesmo, e contra a vida, que feminino, é, me arrepio todo, esse filme é maravilhoso, cara, olha aí, obrigado, obrigado por ter votado, finalmente num filme realmente bom, obrigado, glória, adiu, e chega o dia da luta, já mostra o Apolo, arrasando, vai botar a luva aí, deixa eu botar a minha também, vou botar a luva, cara, que eu tô, agora eu fico emocionado, cara, cara, chega o dia da luta, tá lá o Apolo, se achando um monte, com calçãozinho dos Estados Unidos, ele é muito palhafatoso, eu quero você, eu quero você, eu quero você, chato, chato, pra caralho, chato, pra bumé, e tá lá o Rocky, humildasso, querido, tá ligado, ele realmente tá ali, porque é a oportunidade de vida dele, se ele não ganhar, não tem problema, cara, mas ele quer lutar, e começa a luta, cara, e é soco atrás de soco na cara do Rocky, ele começa igual um saco de pincalma, mas depois, mano, na vida real, seria impossível dois pesos pesados, tá não, impossível não, porque já aconteceu, né, mas cara, é muito soco na cara, e os caras são pesos pesados, eles caem, eles levantam, e é bizarro, porque o Apolo, ele nunca tinha levado um knockdown, ele nunca tinha caído durante uma luta, e aqui, já no primeiro round, o Rocky derruba ele, e aí ele pensa assim, opa, pera aí, eu preciso parar de sambar, eu tenho que lutar, mas é que tá, porque o Apolo vai pra essa luta, achando que vai ser fácil, achando que vai ser só uma exibição, só que quando ele leva aquele soco bem dado no queixo, ele entende que o Rocky tá pra maldade, e a partir dali, eles se socam interminavelmente, durante 15 rounds, eu vou dizer uma coisa, nesse primeiro filme, eu posso estar sendo herege, mas eu acho que eu luto melhor que o Rocky Balboa, porque o Rocky Balboa não levanta a guarda dele em nenhum momento, cara, ele só leva soco na cara, e que nem o Leo falou, seria impossível se um cara tá vivo depois daquilo, ele apanha muito, e chega no final da luta, nenhum dos dois é nocauteado, eles ficam os dois ali, em pé, e eles não entendem muito bem o que tá acontecendo, mas o Rocky comemora demais quando acaba a luta, entendeu? ele começou, Adrian! 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 Ele quer saber do resultado, ele quer saber da Adrian, e aí o Paul distrai os seguranças, a Adrian sobe no ring, e nesse momento eles anunciam que o Apollo venceu a luta por decisão dividida, e aí, mas cara, o Rocky não tá nem aí pra isso, ele só quer curtir a vida com a Adrian, o amor da vida dele, e comemorar que ele é um vitorioso, ele não venceu, mas ele é o vitorioso dessa luta. Muito bom! Muito lindo, velho! Muito! Enfim. Rocky foi a maior bilheteria de 1976, e cara, o filme custou só, sei lá, um milhão e cem mil dólares, ele fez muita grana, tá ligado? Fez dinheiro pra caramba, encheu o bolso, todo mundo tá envolvido, e velho, vou dizer uma coisa, sabe o que ele ganhou? O Oscar de melhor filme. Uau! Não só de melhor filme, né, o Rocky foi indicado a nove Oscars, ganhou melhor filme, melhor direção, e melhor edição, cara. E daí, tem uma galera que considera isso uma heresia, e eu vou dizer uma coisa, talvez até seja, porque nesse mesmo ano, lançou o Taxi Driver, tá ligado? E o Taxi Driver não ganhou esses Oscars aí, e se tu olhar bem assim, analiticamente, com o olho bem crítico, o Taxi Driver é um filme melhor, né? É, só que o Rocky, ele é muito zombado por alguns críticos, né, que dizem que ele não faz sentido, justamente porque ele tem, tipo, a premissa dele, né, o Apolo dá chance pro Nazarão, é uma coisa que não faz muito sentido, aí ele tem alguns problemas ali, o Rocky, a Adrian usava óculos até um pedaço do filme, aí o Rocky tira o óculos dela, depois disso, ele dá um beijo nela, mas o beijo curou a miopia e o astigmatismo da Adrian, impressionante, assim, então tem gente que se incomoda muito com isso. É, mas vou dizer uma coisa, cara, tudo isso, não importa, porque esse filme tem uma carga emocional tão grande, e ele consegue te convencer tanto, que esse cara ferrado, que não tem nada, consegue vencer na vida, que, meu, na boa, a pessoa que olha esse filme aqui, e não se emociona, é uma pessoa que tá morta por dentro. Não, e o legal desse filme, é que ele aborda vários temas ali no meio, ele tem desemprego, ele tem machismo, tem a, o Paul lhe trata a Adrian, que nem um pedaço de lixo, assim, entendeu? E ele é um filme corajoso, cara, e ele consegue trazer uma história da hora, emocionante, e que é, e que, tipo assim, a gente olha o rock e pensa, pô, filme de luta, não, isso aqui é um drama, velho, a luta tá lá no final, e o cara... Não, é engraçado que, realmente, essa luta deles aí, aconteceu no final do filme, quando aconteceu, não foi uma coisa assim, demorada, né, os 15 rounds passaram voando, mas, mano, na moral, não me fez falta, cara, porque o filme todo em si ficou muito bom, cara, essa parte que a gente falava do óculos aí, pô, de repente vai que o óculos dela é igual o meu, é de, não é aquele grauzão que eu tenho que, eu preciso utilizar a todo momento, não, é só um óculos de grau, eu uso mais por causa da iluminação, por causa da iluminação, acaba me fazendo ficar com duas cabeças e tal, agora, por causa da iluminação da luz, do quarto, do computador, eu preciso usar, mas eu geralmente uso, eu fico sem, então, né, assim, é, e, pô, os caras também criticaram o fato do cara dar uma chance, é porque eles não precisaram de alguém dar chance pra eles, né, de repente, por isso que eles criticaram, mas, enfim, Silvestre Stallone foi indicado ao Oscar pra ser melhor ator por esse filme, anos depois o pessoal falou assim, peraí, mas esse cara atua do mesmo jeito que ele atuou aqui, quer dizer que ele não tava fazendo um retardado, ele realmente é retardado, você é retardado? Eles levaram meio que um baque, mas não importa, porque é muito bem atuado, é o papel que o Silvestre Stallone nasceu pra fazer, só que tem outros atores muito bons no filme, o Mickey lá, o cara treinador, ele é o melhor do filme, é maravilhoso, é muito bom, é muito bom, o cara, ele é um ator, mas ele convence tanto como treinador, eu acho que esse é o grande mérito de Rocky, sabe, é fazer com que as coisas pareçam reais, os personagens são muito reais, assim, eles parecem mesmo pessoas, claro, tu tem um Apollo, que é super exagerado, mas o resto, assim, sabe, tu realmente imagina esse dia a dia e tal, e é uma coisa tão próxima da gente, parece, sabe, dos esportes, identifiquei muito com esses filmes aí dele, eu também amo esse filme, eu gosto de você, e cara, o Stallone não ganhou o Oscar de melhor ator, e o deslumbre no olhar dele, e a decepção quando eles anunciam que ele não ganhou, tu vê que ele tava assim, completamente deslumbrado, entendeu, ele tava realmente como se ele fosse o esportista que deu certo, do nada, e, bom, catapultou na vida, e vou dizer uma coisa, ele jura de pé junto, que esse filme aqui não tem nada a ver com a história de vida dele, mas cara, é muito difícil tu dizer que não, né, isso fica claro no segundo filme, muita coisa, cara, que isso, o Stallone, lançado em 1979, Rock 2, a revanche, tem roteiro e direção do Sylvester Stallone, e vou dizer uma coisa, o John Wittsson não quis voltar, e o Stallone falou, meu, se eu sei escrever, eu sei dirigir também, matou no peito, e foi, e aqui mostra o seguinte, cara, o Rock, depois daquela luta que ele teve com o Apollo, ele saiu meio ferrado, ele fez um exame, e o olho dele tá ruim, e se ele continuar lutando, ele pode ficar cego, prestem atenção, ele não pode lutar mais, porque ele pode ficar cego, entendeu? O Rock tá com a saúde dele em risco, mas ele tá feliz com a Adrian, entendeu? Então, cara, se ele não pode mais lutar, ele não vai lutar, entendeu? Ele pega, casa com a Adrian, começa a comprar carro, a Adrian descobre que tá grávida, e aí eles começam a torrar o dinheiro, mas eles começam a torrar o dinheiro todo, o Rock compra o iPhone pra Adrian, ele compra as água a cara, leva ela no japonês, ele torra todo o dinheiro dele, até que de fato não salva nenhum custão. Eu sou pobre! E ele tenta emprego em outros lugares, porque ele percebe assim, meu, eu não posso mais lutar, se não eu vou ficar cego, eu tô mal e tal, vamos começar a tentar fazer um emprego mais digno, vai até o escritório, faz uma entrevista, daí o cara fala assim, meu, até onde tu estudou? Aí eu fiz até o pré-B, meio que é ruim assim, ter um pouco mais de inteligência e tal, ter meio burro, não quer que faça um trabalho mais braçal? E daí ele vai ter que fazer um trabalho braçal, vai lá onde o Pauli trabalhava, trabalha com carne, fica um tempo lá, até que ele é demitido. E nesse meio tempo, o Creed não tá nada cômodo assim como o Rocky, porque o Creed tá super incomodado, porque como ele quase perdeu a luta, ele começou a ser questionado, os caras começavam a falar assim, meu amigo, mas tu quase perdeu para o cara aqui do meu bairro, entendeu? Quem é tu que você acha tão bom? Tu quase perdeu para o meu vizinho, o cara que é youtuber, tu perde para ele? Ele perdeu para o cara ficar lá, e o Creed quer porque quer uma revanche contra o Rocky, só que o Rocky não tá aceitando, mas aí acontece essa treta, ele tá sem emprego, ele precisa de dinheiro porque ele torrou tudo, e aí cara, não tem o que fazer, né meu? É, ele fala, eu vou lutar, mas antes disso ele lembra que ele precisa do Mickey, né? Porque ele precisa que um cara entrene ele e tudo mais. Ele chega para o Mickey e fala, vamos lá lutar? E daí o Mickey fala, meu, tu tá cego quase, tu tá ruim, eu não posso te treinar, tu vai morrer naquele ringue, desiste essa ideia, vai fazer outra coisa. E ele começa a trabalhar lá na academia do Mickey, e fica lá só esperando o momento que o Mickey vai dar para trás e fala, não, eu te ajudo. E é por isso que ele vai, ele quer só esperar o velho ceder. Tem uma parada que eu acho interessante nesse filme, que é esse lance de novo, sobre como ele funciona se aplicado na nossa realidade, porque cara, na boa quantidade de moleque que surge do nada, vira jogador de futebol, ganha o dinheiro e torra tudo, fica sem um puto no bolso, cara, é enorme. É, o que mais tem no Brasil é isso. É a Rock Balboa aí perdido, só que eles não conseguem dar a volta por cima. Até porque eles não estão num filme, né? É verdade. E tem outra coisa também, né? A Adrian sempre tá nesses filmes aqui pra dizer, meu, não luta. Porque lá no primeiro ela apoiou ele, mas depois ela, meu, para de lutar, tá ficando cada vez mais feio, cada vez mais roxo na cara, o olho torto, tua cara tá ficando muito torta. Mato que normal, né? Tua cara tá ficando muito torta. E aí a Adrian começa a falar pra ele não lutar, e o Rock não consegue se empenhar nos treinos como ele se empenhava antes. E isso começa a incomodar todo mundo. O Mickey fica incomodado, porque ele vê que o Rock não tá focado, entendeu? E até o Pauly fica incomodado. E aí o que o Pauly faz? Vai tirar a satisfação com a Adrian, vai dizer pra ela, Adrian, tu precisa apoiar o Rock, tu tem que, entendeu? Para de incomodar ele. Ele gosta de pão com ovo? Deixa ele comer pouco ovo, deixa o cara mijar com a tampa pra baixo, deixa o cara assistir vídeo do PeeWee, deixa o Rock em paz. Só que ele fala isso aí de uma maneira, Que nem um bicho. Que nem um bicho. E a Adrian já tá fragilizada. Então ela desmaia, é levada pro hospital às pressas, e acaba parindo o filho deles, mas entrando em coma, cara. E daí tu já viu, né? Se o Rock não tava treinando muito bem com a Adrian acordada, quando ela apaga, ele não faz mais nada. Ele fica só no hospital esperando o momento que ela vai acordar. E o mais legal desse filme, cara, é que o Mickey, ele vai lá e fala assim, Ah é? Tu vai ficar aqui? Então vou ficar junto contigo. E ele passa todas as noites do lado do Silvestre Stallone, ali do lado da Adrian, velho. Do lado do Silvestre Stallone? Foda-se, Silvestre Stallone, o Rock bobo é uma mágo, mas tudo dá. Se eu sou você, você é eu, de uma forma que a gente tá aqui não sendo a mesma pessoa. Eles ficam ali no hospital, mas chega uma hora que a Adrian acorda, cara. E aí quando ela acorda, ela olha pro Rock e fala assim, Faça uma coisa por mim, vença essa luta. E aí, meu Deus do céu, o homem enlouquece, é montagem de treino, é sangue nos olhos, é ele treinando com as crianças pela rua. Meio brega, né? Breguíssima, mas maravilhoso. Muito, muito bem. É aquele filme que a gente vê umas coisas que a gente falaria, tá meio ruim, mas a gente tá tão envolto na emoção, é tão lindo que a gente nem repara. Não, 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 repara, o Stallone é mestre em fazer coisas bregas e emocionantes, cara. Ele é mestre nisso, porque o negócio é brega, mas é muito emocionante, cara. Muito bom. E eu gosto que ele não é o típico herói que a gente já viu em vários filmes, que é o cara muito valente, muito inteligente, muito lindo. Não, ele é o cara que quer ser engraçado, mas não consegue, ele é meio bobo, ele é meio burro, ele admite que é burro, sabe? Tem vários detalhes muito legais, assim. É, e ele se pega, pô, ele ficou pobre do nada porque ele gastou toda a grana dele, entendeu? É um negócio muito simples que eles trouxeram pro personagem. E eu fico triste que o Apolo não tenha o mesmo tratamento aqui nesse filme, cara. Porque o Apolo, ele vira um vilão vilão, entendeu? Ele é um mau. Ele só quer vencer o Rocky, vencer o Rocky, vencer o Rocky. Aí é só isso. Eles podiam também ter trabalhado com isso. Eles começam tentando mostrar que ele tá perdendo aquela parada que ele tinha antes, que ele era muito respeitado. Eles até ensaiam isso, mas aí realmente, na metade pro final, ele vira um vilão. Eu sou o cara ruim. Duh. Na noite da luta, o Creed promete que vai derrubar o Rocky em dois rounds. Mas não é isso que acontece. Porque se você já viu o primeiro filme, você sabe que esse osso aí é duro de ruer. E cara, é mais uma luta de pancada na cara. É soco que não acaba mais. E esse bracinho não levanta. Não sobe. Não levanta. Mas é interessante ver que essa luta aqui, ela é muito melhor que a do primeiro filme, cara. Nossa, bem melhor. A direção do Stallone, ela não é melhor que a do John Avild, no primeiro filme. Mas a luta, ela é muito mais bem construída. E ela é o clímax do filme, entendeu? Porque lá no primeiro filme, o clímax é o treino. A luta é muito fraca, mas nesse daqui, a luta é empolgante. A gente tá ali junto e ele se bate, ele se cai. Meu Deus do céu. E no final das contas, o Creed, no último round, ele tá com a luta ganha. Por pontos, ele tá com a luta ganha, entendeu? É só ele ficar na dele. Mas não, ele quer humilhar. Ele quer derrubar o Rocky e ele continua indo pra cima. E no meio dessa pancadaria, o Rocky acerta um socão na cara do Apollo, só que daí o Rocky cai junto, os dois tão no chão, ferrado, cansado, e eles começam a levantar. Começa a levantar. E esse filme é que sempre foi, essa saga sempre foi, não é quem bate mais forte, é quem consegue levantar mesmo depois de apanhar. E é o que o Rocky faz. Ele levanta primeiro e ganha a luta. E aí ele termina com um discurso bonito e ele ainda mete a lendária frase Nossa. Ele levou um soco na língua, né? Rocky 2 custou 5 milhões e gerou 200 milhões. Cara, e é muita grana. E ele também foi bem elogiado na crítica, mas não tanto quanto o primeiro. O primeiro ele realmente tem umas notas bem maiores pra pensar. Mas ainda assim, esse filme aqui é muito bom porque ele consegue desenvolver alguns personagens, né? Ele consegue transformar o Rocky numa presença mais interessante porque a gente viu o Rocky caindo, tendo esse declínio financeiro pessoal, subindo de novo, vendo a importância da Adrian pra ele e das pessoas, né? É muito sobre pessoas, assim, a vida do Rocky. Isso eu acho muito interessante. E tem bons atores também aqui. Por mais que alguns personagens sejam meio largados, tipo o Paul, ele fica meio de lado, o Apollo vira muito vilão. Cara, o Mickey, ele é muito bom. O Mickey é sempre a melhor, uma das melhores coisas do filme. Claro que a melhor coisa é o Rocky, né? Mas o Mickey é aquele que engrandece o personagem, sabe? Consegue ficar ali do lado dele, naquelas cenas do hospital e tal. E no primeiro o filme ele era muito mais um treinador. E aqui ele vai muito mais pro lado mentor, tá ligado? Isso que eu acho bem legal. Isso que eu acho bem legal. Esse cara não quer ganhar, sabe? Ele quer destruir, ele quer humilhar, ele quer provar que o mundo não era nada mas algum tipo de freak na primeira vez. É, e aqui a gente tem a luta do final do filme que, cara, ela é muito bem feita, assim, dentro do possível, entendeu? Ela continua tendo uns socos ali que a gente vê que uau, passou a dois metros e meio. É, mas o Stallone consegue criar o momento ali, ele consegue ir trabalhando a luta pra que no final a gente chegue assim e aquelas cenas finais deles dois levantando, cara, que ele é muito bem feito, entendeu? A gente fica assim vai, 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 porque não é uma luta que tá sendo ao vivo, né? É, é um filme gravado e eu já vi o filme seis vezes e sempre que eu vejo eu fico vai lá, levanta, cara, levanta. Eu já tô querendo assistir de novo. Três, um, o que é bom não dá dinheiro. E, obviamente, eles continuaram os filmes de rock e assim surgiu o Rock 3 Desafio Supremo. E aqui mostra que o nosso amigo o Rock Balboa ele já tá bem melhor, ele ganhou várias lutas, já defendeu o título várias vezes e ele é realmente um cara importante. Inclusive mostra que ele evoluiu assim como pessoa, né? Porque ele faz comercial, ele aparece em capa de revista, ele é tipo uma celebridade. Só que daí aparece um tal de Clubber Lane. Esse negão é brabo, mano. Um cara que tá desafiando ele e parece ser um cara muito bom mesmo de luta. E ele no dublado é simplesmente maravilhoso. Eles não querem que um homem como eu ganhe o título porque eu não sou um fantoche como esse idiota aí. Você é um falastrão mesmo. Então desce daí e vem cá na minha boca, bobalhão. Vem cá, eu tô te esperando, vem. Porque eles botam uma voz mais exigna pra eles e, cara, eu me embossono. Você não é copalha? Por que não luta comigo? Mas ele vem sempre fugindo como um rato, como um rato. O Rock quer aceitar o desafio. Na moral, eu não tô lembrando dessa dublagem não, cara. A dublagem dele era um pouco... A voz do cara era um pouquinho mais grave. Não sei se vocês botaram algum filtro aqui, sei lá. Mas o Mickey fala pra ele não aceitar. E o Rock começa a estranhar e no meio dessa treta toda ele descobre que as 10 defesas de título que ele fez até agora foram feitas com lutadores selecionados a dedo pelo Mickey. São lutadores fracos que o Rock não tinha como perder. E o Mickey fez isso porque, primeiro, ele se preocupa com a saúde do Rock, mas principalmente porque, segundo o Mickey, o Rock virou um cara muito civilizado. Ele não é mais o mesmo lutador. Agora ele tá preocupado com as aparências, ele aprendeu a ler, ele virou uma celebridade. Ele não tem mais o mesmo tesão pela luta que ele tinha, entendeu? Ele não tem o olho do tigre. Mas aí, só como é que é, né, cara? Porque ele vai lá, vai aposentar, anuncia que vai se aposentar pra todo mundo, né? Estátua que fizeram pra ele. E o Klaiberlaine tá lá. E o Klaiberlaine tá lá e fala assim, ah, você vai se aposentar, você vai ser um rato, você vai ser um rato. E daí, cara, o Mickey, eu acho que ele é um cara meio brabo, né? O primeiro que percebeu isso dele. Aí, quando ele vê aquele cara desafiando ele, ele fala, ah, meu, quer saber? Vai lá, Rocky, dá um pau nele. E é o seguinte, daí os caras começam a treinar e tal, só que aí tem uma diferença. Lembra que o treinamento do nosso Rocky era sempre pegada, aquele treinamento com vontade? Aqui, como o Mickey falou, o Rocky tá mais civilizado. Então, o treino dele é muito mais uma propaganda, tem um monte de fã, tem gente ali colocando luzinho. O Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2006 beijando a fã no meio do treinamento. Nossa, excelente lembrança. Muito obrigado. Mas é tipo isso aí mesmo. Só bagunça. E o Mickey percebe, cara, olha, eu acho que não vai dar a boa pro Rocky não. Mas mesmo assim, eu vou ficar do lado dele, porque eu sou uma boa pessoa. Eles agendam a luta e no dia dela, nos bastidores, o Rocky encontra o Klöberläng. Eles começam a discutir, o Rocky começa a falar qualquer coisa, o Klöberläng... E aí, cara, no meio dessa discussão... Cara, não sei que dublagem é essa que eles viram, Tô lembrando dessa dublagem mais fina não, na moral. A voz mais fina não. destruído. Ele cai ali, tem um infarto, começa a passar mal e, cara, ele tá prestes a morrer. E ainda assim, eles decidem, ele e o Rocky, que o Rocky vai lutar. O Rocky vai, luta, perde pro Klöberläng, porque toca a cabeça no Mickey, sai de lá e o Mickey morre. Cara, e eu vou dizer uma coisa, essa cena é muito triste, porque ele pede quando o senhor na luta e tal e o Rocky mente, ele fala, não, terceiro round. Ele não mente, ele omite, né? Porque ele fala, ah, a luta acabou no terceiro round, porque, nocaute. Só que ele não diz que ele foi nocauteado, né? E daí o Mickey fala, ah, ainda bem, então, era só isso que eu precisava saber. E depois ele morre. Eu amo o Mickey. Eu amo o Mickey. Eu amo o Mickey. Ai, cara, na moral. Putz. Cara, essa cena, não sei se você é uma pessoa emotiva, eu sou um pouco, então, quando eu vejo um negócio desse, eu choro, velho. Eu choro, eu choro, eu choro. Bom, já vi esse filme, eu acho que foi cinco, seis vezes, eu não li, eu acho que foram cinco vezes. Eu acho que as quatro primeiras vezes eu chorei. Pelo Mickey, eu choro pelo quão ruim é isso, porque nada faz sentido. Porque aqui, pra mim, é o primeiro momento em que o Stallone perde a mão na personalidade do Rocky Balboa. porque o Rocky é um cara de coração muito bom, velho. Ele nunca, com o Mickey passando mal ali, ele nunca teria ido lutar, velho. Nunca. Ele teria ficado ali até o fim, ele teria dado um jeito, entendeu? É, mas eu vou dizer uma coisa, tá? Eu sei que isso tem, mas também, ao mesmo tempo, o Mickey é um cara muito mais brabo que o Rocky. E o Mickey fala assim, tu vai lutar, se tu não lutar, eu vou te matar. Tipo isso. O que é que você deve fazer? O que você deve fazer? Depois de todos esses anos juntos, você não sabe o que fazer? Você deve ter se desculpado de você não sair lá e fazer isso. Não, mas esse era o momento dele falar, o Mickey é um pouco mais brabo. Pode ser, pode ser, mas ele precisava matar o personagem pra engrandecer o Rocky, entendeu? Tinha que ter esse negócio. Ele podia ter feito de uma forma melhor? Poderia, eu concordo, mas pelo menos funciona, porque isso aqui é o gatilho que faz o Rocky mudar e tal. pro Rocky voltar assim, quem ele deveria ser, entendeu? Porque tem uma coisa também que esse filme é meio estranho. A personalidade do Rocky tá bem diferente do engraçadão, bobo e meio tanso que tinha no primeiro e segundo filme. Aqui tá um cara todo centradinho, de terninho, todo inteligentinho. Aí ele tá parecendo até um prefeito, um candidato a prefeito da cidade, tá muito chiquitoso aí. Fazendo comercial, que era uma coisa que ele não sabia fazer. É uma mudança muito brusca, né? E aí depois da morte do Mickey, o Rocky vai um dia lá na academia, se lembra, meu Deus, que triste, que saudade de ser xingado por aquele véio. E ali aparece o Apollo Creed e aí os caras se juntam. O Apollo vira o treinador do Rocky pra ele conseguir fazer uma revanche contra o Clubberlangue, cara. E aqui rolam as cenas mais memoráveis desse filme, que são o Rocky e o Apollo treinando, de blusinha acrópia, de correndo na praia, romance. E aqui é introduzida a música Eye of the Tiger, porque ele fica falando no Apollo Creed, cara, tu não tá com um ouro do tigre, você precisa estar com isso aqui. Ah, eles repetem 57 vezes no roteiro. O cara tava vindo domingo essa época, mano. Mas tudo bem, é tudo... Para, Léo! Para de... Tu tá falando mal de Rocky! Não, não tô falando mal! Tu para com essa porra! Não tô falando mal! Não tô falando mal! Vai tomar no cu, na moral! É, mas eles vão lá e começam a treinar e tem essas cenas que o Léo falou e tudo mais. Nossa! Só que tem uma parada, ele também tá meio fraco nesse início de treino, ele não tá tão motivado. E aí o Apollo aparece pra dar uns tapas na cara dele, falar que ele tem que treinar melhor. Mas esse filme aqui é todo carregado, depois da morte do Mickey, é claro, pela relação do Apollo com o Rocky, né? E é legal, os dois juntos funcionam muito bem, entendeu? Porque eles tinham essa revanche, eles sempre foram meio... O cara tirava onda, não corria muito. Só que aqui eles são amigos, eles se ajudam e eu acho bem da hora mesmo. E é realmente empolgante. A cena deles correndo com o calçãozinho da Copa de 70... E Crópede! E Crópede! É um pouco tosco assim, tá? Mas é maravilhoso! Mas é maravilhoso! Ah, pô, era a roupa da época, cara. Por favor, né? Pô... Dá um desconto, pô! É maneiro! Chegado o dia da luta, o Rocky usa uma estratégia maravilhosa que é a de apanhar pra cansar o adversário. Então já sabe, né? É um monte de soco pra tudo que é lado, mas chega uma hora que o Klöberlain cansa. E aí, o Rocky Balboa nocauteia o bicho. É, cara. E nocauteia bonito. Vitória, cara! Sempre que ele ganha, a gente fica feliz, é comemoração e tal. E esse experimento vai ter um final além desse aqui, que é o seguinte, porque o Apollo encontra o Rocky no ginásio, lá onde eles treinam, ele chega e fala assim, meu, a gente já teve uma luta, depois a gente teve aquela que tu ganhou, vamos fazer agora uma terceira luta pra ver quem é que ganha? E eles tem essa luta e nunca fala qual é o resultado. Essa luta acontece de portas fechadas e o filme acaba exatamente na hora que eles vão um acertar o soco no outro. Só fala quem venceu no Creed, o primeiro filme do Creed. Mas se você não viu, eu não vou falar aqui agora. Só que 3 faturou mais de 270 milhões, cara, fez muito dinheiro e as críticas já começaram a dar aquela... Só começou a falar assim, mas tá ficando meio tosca e tal. E de fato tá. E eu novamente, já tinham coisas toscas no segundo filme pra mim. Por exemplo, aquela parada que ele fala assim, ó, o teu ouro tá meio ruim, tu vai ficar cego, tu não pode lutar. E isso poderia ser um puta problema na luta final, poderia mostrar ele, sei lá, com a visão borrada, ele tendo mais dificuldade. Mas o filme meio que esquece aquilo ali, entendeu? Então, isso já tinha no segundo e no terceiro tem mais ainda. Porque o Kerberling, eu gosto porque ele é idiota. Mas ele é muito idiota, entendeu? E eu como gosto de coisa idiota, acabo gostando. Mas quem não gosta de coisa idiota acha assim, pera, o que é isso? Mas o que é isso? É, o Kerberling é toscão e tal, mas esse aqui é um filme divertido, entendeu? Só que ele começa, realmente, os aspectos técnicos dele começam a pesar um pouco mais, especialmente o roteiro. porque os roteiros do Stallone, eles vão perdendo a mão e aqui foi a primeira vez como eu falei que ele perde a mão no personagem, entendeu? Nos próximos filmes que a gente vai ver no outro vídeo dessa saga, ele perde completamente a mão no Rock, ele esquece quem é o Rock Balboa. E é impossível a gente não fazer os paralelos com a vida do cara, entendeu? Porque ele saiu do nada, ele teve a ascensão, o Stallone também teve um momento em que ele se perdeu como ator e tudo isso vai ficar muito mais nítido no próximo vídeo quando a gente vai falar sobre os outros filmes de Rock Balboa. Bom, é isso, minutos, esse daí foi o vídeo do canal do Piuí falando sobre Rock Balboa. Como falei, ressalto novamente um filme que eu amo, eu adoro, cara, gosto pra caramba desse filme e eu vou esperar ansioso aí pra vocês colocarem nos comentários faça a segunda parte, faça a segunda parte, eu acho que mesmo que vocês não comentem eu vou fazer a segunda parte, na moral. Não se preocupem que eu estaria ainda trazendo a saga do Sexta-feira 13, eu não esqueci, beleza? Só que eu quis trazer logo porque, é, bom, como eu vi aquele canal, o vídeo do canal do Gilson, eu fiquei com vontade de assistir também aqui do Piuí, então é isso. Mito do Ovo, ficando por aqui, o link desse vídeo tá na descrição, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos do Negão, espero que vocês tenham curtido meus comentários também, que foram poucos, eu sei, mas também a reação do Negão, tá bom? E é claro, eu deixo nos comentários os vídeos que vocês quiserem, tá? Até a próxima e valeu! Tão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui, ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do Negão. Querem beijar minha faca? Exatamente. Alexandre Naria! Aaaaaaah!